Esverdeado Radio Show, direto da ponta da antena pela rádio web reggoodeideia.com, arroba reggoodeideia. Acompanhe esse episódio recheado de informações das atividades atuais da música reggae tocada nos famosos paredões sound systems oriundos da gloriosa Jamaica. Apresentação, Beardman Dub e Malaco Saraiva, apoio, arroba Papelito Brasil. Mande seu pedido de som pelo e-mail podcastesverdeado, arroba gmail.com.